Oi meninas, estou deixando a desejar, faz dias que eu não estou postando vídeo, mas hoje eu vou estar fazendo uma hidratação no meu cabelo, que está muito necessitado, estou com um pouquinho de gripe agora, nessa época do ano, mas tudo bem, então hoje eu vou estar fazendo uma hidratação de abacate, tá gente? Então, meu cabelo está assim bem feinho, está um pouco oleoso, sujo, então tem que lavar, né? Então, vem comigo, hidratação de abacate hoje. H2O é o que eu estou utilizando agora no momento, gosto, gostei bastante dessa hidratação. Então, eu vou colocar duas colheres de sopa de creme, duas colheres de sopa de creme, meio abacate, gente, aproveitar a época do abacate, né? Agora eu estou utilizando bastante o abacate aqui, porque além de fazer benefício para nossos cabelos, faz bem para nossa saúde também. Então, eu vou bater no liquidificador essa meia banda de abacate. Então, gente, para ficar assim bem cremosinho, eu coloquei um copo de água, um copo americano de água, tá gente? Senão, não consegue bater. Agora eu vou colocar aqui dentro, com o meu creme, né? Misturar. Gente, como meus cabelos são grisalhos, eu vou colocar o meu matizador preferido aqui dentro, tá bom, gente? Então, já vocês vão ver meu matizador preferido, né? Não sei que tonalidade vai dar, porque aqui é meio verde, né? Mas, tudo bem, eu vou misturar. Então, esse é meu matizador preferido, tem muitas receitinhas no meu canal, com a violeta. Tem um vídeo que eu falo tudo sobre a violeta rissiana, vou deixar no link aqui embaixo, para você estar vendo. Eu gosto bastante, gente, eu uso isso aqui semanal. Ó, uma, duas, três, quatro. Meninas, eu coloquei mais duas gotinhas, tá? Tinha colocado três, né? É, que era uma cor assim, mais um pouco roxinho. Mas, meninas, aqui não dá para vocês verem na câmera, mas está ficando um cinza, coisa mais linda, o abacate com a violeta de ciana, tá? Vamos ver o resultado depois. Eu nunca fiz, estou fazendo hoje, com vocês, essa receitinha aqui. Eu sou meia doida, eu gosto de ficar testando as coisas, vocês sabem disso, né? Tá bom? Ficou um cinza lindo, um cinza muito lindo aqui, tá? Então, agora eu vou lavar meus cabelos com shampoo, depois passar essa hidratação, deixar 30 minutos, enxaguar, vou colocar o creme para pentear e finalizar. Oi, gente! Olha o resultado aí, gente, ó. Bem matizado o meu cabelo, olha que cor, gostei bastante. Além de matizado, né? Ficou assim, bem hidratado mesmo. Para quem me segue aqui no meu canal, sabe que eu não faço progressiva, né? É só mesmo hidratação e chapinha, né? Então, gostei bastante, né? Da hidratação do abacate, né? Ficou muito bom. E a cor, gente, eu pensava que ia ficar uma cor verde com cinza maravilhoso. Então, tá a dica para você aí, né? Abacate e violeta de ciana, combina. Gostei bastante, gente. Se você gostou, deixa o joinha para mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Dicas e Ideias de Tudo, um pouquinho aqui. Dicas de animais, plantas. Tem, ó, muitas dicas maravilhosas aqui, tá bom? Escreva aí. Não se inscreveu ainda? Beijo, fica com Deus, Deus abençoe a todo e a paz de Deus. Olha, gente, amei. O brilho é espetacular, tá bom, gente? Tô pensando em fazer uma selagem no meu cabelo, mas ainda não chegou o dia, não. Tá bom? Gostei bastante. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau.